Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, neste vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre o suplemento chamado Brain Max, tá? Esse Brain Max é um suplemento para o cérebro, ok? Ele tem vários benefícios para o cérebro e acontece que eu já estou usando esse Brain Max há mais de 5 meses, tá? E como eu vi que tem muita gente com dúvidas aqui no YouTube se compra ou não, se vale a pena ou não comprar o Brain Max, assim como eu tive no passado quando eu fui comprar, eu decidi gravar esse vídeo aqui para responder vocês, para tirar as dúvidas de vocês e para ajudar vocês, né, a realmente entenderem se vale ou não a pena comprar esse Brain Max, tá? Se realmente compensa, se vai te ajudar. Então, se você está com essas dúvidas, parabéns, fica comigo até o final do vídeo que eu vou contar tudo o que aconteceu comigo, isso eu recomendo para você, bora lá. Bom, é o seguinte, pessoal, a coisa que mais se destacou quando eu comecei a tomar o Brain Max foi a energia e a vitalidade, tá? Eu não sei se você é assim, mas eu era muito, eu acho que a maioria das pessoas está assim hoje em dia, que é uma certa falta de energia, uma certa falta de disposição, né, aquela famosa preguiça, mas vai além da preguiça, na verdade, se você sente isso, você sabe, é uma certa fadiga mesmo, como se o seu corpo estivesse a todo momento cansado. Então, assim, esse para mim foi um ponto muito interessante logo de início, que é essa energia a mais, tá? Para fazer as tarefas do dia a dia, estudo, trabalho, né, coisas da casa, seja o que for, energia é uma coisa que todo mundo precisa, né? Segunda coisa que eu mais comecei a sentir, só que esse veio ali pelo final do segundo mês, tá, que eu estava tomando, é melhora da memória, tá, principalmente a memória de curto prazo. Assim, pessoal, eu faço os estudos da faculdade, é muito estressante, me causa muita ansiedade, então a minha memória foi muito afetada por isso, né, porque quando a gente está estressado ou vive sobre constante estresse, ansiedade ou preocupações, a gente acaba, ou com a idade, né, que vai avançando, a gente acaba tendo a memória de curto prazo um pouquinho afetada, tá, e estava acontecendo comigo. E assim, eu senti que começou a melhorar bastante, tá, é, assim, sério, eu chegava, né, eu tô com o carro aqui, eu chegava aqui em casa, desligava o carro, entrava lá dentro, e passava cinco minutos e eu ficava, ué, onde eu coloquei a chave do carro? Eu acho que eu não lembro. Essa é a memória de curto prazo, tá, memória, não é de lembranças do passado, não, memória de curto prazo, é onde você deixou a chave da sua casa, você lembra? Terceira coisa, essa eu senti mais rápido também, foi ali pelo primeiro mês, a terceira semana, primeiro mês, tomando o Brain Max, foi o aumento do foco, tá, o aumento da minha concentração. E eu comecei a notar que a minha, meu foco, minha concentração começou a melhorar bastante, eu comecei a realmente, a passar horas na frente do computador, estudando, sem meio que perceber a hora passando, né, aí eu fiquei, nossa, realmente, né, tá melhorando o meu foco, isso é uma coisa muito interessante, se você busca por isso, né, se você busca por turbinar o seu cérebro e ficar ali mais concentrado, fazendo seja o que for, né, é uma ótima oportunidade, tá, eu gostei muito dessa parte, realmente, foi, na verdade, isso que me motivou a comprar, porque eu tava com muita dificuldade em conseguir trabalhar, em conseguir estudar, então eu falei, pô, eu vou ter que tentar alguma coisa, né, e deu super certo. Outro benefício que eu senti foi a melhora da fadiga e do cansaço, né, físico e mental, normalmente, chegava o final do dia, eu tava, assim, como se um trator tivesse passado em cima de mim, tá, e hoje em dia, tranquilamente, eu chego em casa, ainda tenho disposição pra fazer diversas coisas, então melhorou bastante, é uma coisa que dá mais, assim, deixa seu corpo mais calejado, digamos. Eu vou te falar, e você já deve ter chegado nessa conclusão, eu super recomendo, tá, esse Brain Max, eu já tentei vários outros suplementos antes, eu nunca senti nada demais, assim, sabe, e esse Brain Max foi o primeiro que eu tentei que funcionou de verdade e me surpreendeu, tá, os outros que eu tinha tomado eram super previsíveis, assim, eu tinha que me esforçar pra tentar conseguir ver alguma coisa que eu tava sentindo. Esse Brain Max realmente é um suplemento que turbina o cérebro de uma forma, assim, evidente, você consegue perceber, pô, eu tô com o cérebro turbinado. Uma coisa que eu tenho que te avisar, que eu tenho que te alertar, quando você for comprar, toma cuidado no lugar que você vai comprar, porque o Brain Max não é vendido fora do site oficial da fabricante dele, tá, a fabricante não distribui ele pra farmácia, pra outros revendedores, não, só no site da fabricante. Então se você encontrar ele aí no Mercado Livre, na Shopee, na farmácia, desconsidere, tá, realmente é falsificado, eu já vi muitos relatos, eu vou deixar pra você fixado no primeiro comentário desse vídeo o site da fabricante que eu usei pra comprar os meus, tá, então é muito fácil, se você quer comprar agora, é só você rolar esse vídeo aqui pra baixo, no primeiro comentário fixado, é só você clicar, já vai direto pro site oficial da fabricante, que lá você escolhe seu kit, tá, e faz o pagamento e chega certinho na sua casa, ok? Então é isso, pessoal, eu espero ter ajudado você com esse vídeo, super recomendo, vai em frente, se você quer turbinar o seu cérebro, quer ser mais produtivo, quer melhorar as dificuldades que você tem, com certeza vale super a pena, tá, eu super aprovei. Então, vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau.